Escrevi essa canção Pra dizer Tudo o que sinto Estrela da manhã Só você Faz nascer Um doido Que joia Aí você escuta isso assim Ele vai Me estender a mão E abraçar E aclamar o seu coração Canta vocês, vai! Poder em paz E aclamar o seu coração Show de bola vocês! Todos esses zéu você escutam na Rádio Melodinha FM Que bola nessa parceria! E o que está rolando agora? Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu preciso Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu posso fazer aquilo que só o meu nome tem todo o poder